Concurso PM-MG 2024 Saiu o edital com 2.901 vagas para soldado Vamos a matéria Foi publicado o edital Concurso PM-MG Polícia Militar de Minas Gerais Que oferece 2.901 vagas para o cargo de soldado De nível superior de escolaridade Que conta com remuneração de R$ 4.360,83 Ficou interessado ou interessada? Confira os demais detalhes no decorrer de nossa divulgação Como serão as inscrições do concurso PM-MG? As inscrições do certame poderão ser realizadas a partir do dia 8 de janeiro de 2024 Até o dia 6 de fevereiro de 2024 Por meio do site da própria Instituição Polícia Militar MG Para efetivar a inscrição O interessado ou interessada Deverá realizar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 101 Haverá a possibilidade de solicitar a inserção de taxa de participação Entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2024 Para os candidatos Desempregado e doador de sangue pela Lei Estadual nº 3.392 De 7 de dezembro de 1999 Candidatos inscritos no Cade Único pelo Decreto nº 11.016 De 29 de março de 2022 Publicado no Diário Oficial da União de 30 de março de 2022 E que comprovem não possuir condições financeiras para arcar com a taxa de inscrição Sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família Conforme o edital Ao todo estão sendo ofertadas 2.901 vagas para o cargo de soldado de nível superior de escolaridade As vagas estão distribuídas por região da Polícia Militar RPM Confira as regiões que serão contempladas Belo Horizonte 1ª Contagem 2ª e Santa Luzia 3ª Masculino 910 vagas E feminino 101 vagas Juiz de Fora Iubá 4ª Acredito que seja região, tá gente? Masculino 242 vagas E feminino 27 vagas Uberaba 5ª Masculino 113 vagas E feminino 13 vagas Lavras 6ª Masculino 77 vagas E feminino 9 vagas Divinópolis E Bom Despacho 7ª Masculino 227 vagas E feminino 25 vagas Governador Valadares 8ª Masculino 27 vagas E feminino 3 vagas Uberlândia 9ª Masculino 132 vagas E feminino 15 vagas Patos de Minas 10ª Masculino 38 vagas E feminino 4 vagas Montes Claros Montes Claros 111ª Masculino 22 vagas E feminino 3 vagas Ipatinga 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 Imanhuassu 12ª Masculino 256 vagas E feminino 29 vagas Corvelo 14ª Masculino 68 vagas E feminino 8 vagas Teófilo Ottoni 15ª Masculino 112 vagas E feminino 13 vagas Pouso Alegre Pouso Alegre Extrema 17ª Masculino 187 vagas E feminino 21 vagas Poços de Caldas 18ª Masculino 157 vagas E feminino 18 vagas 7 lagoas 19ª Masculino 40 vagas E feminino 4 vagas A jornada de trabalho É de 40 horas Semanais Para uma remuneração Básica inicial No valor de R$ 4.360,83 Quais são os requisitos Básicos Para investidura Nos cargos Do concurso PMMG Para que o candidato Tome posse Do cargo Ofertado No concurso PMMG É necessário Cumprir As seguintes Exigências Ser brasileiro Ou brasileira Ter nível superior De escolaridade Estar quítico Às obrigações Eleitorais E militares Ter entre 18 e 30 anos De idade Ter carteira nacional De habilitação Válida No mínimo Na categoria B Possuir Idoneidade moral Ter altura mínima De 1,60 m Ter sanidade Física e mental Ter aptidão Ter aptidão física Ser aprovado Em avaliação Psicológica Não apresentar Quando em uso Dos diversos Uniformes Tatuagem Visível Que seja Por seu significado Incompatível Com o exercício Das atividades De polícia militar O que faz O soldado Da polícia militar De Minas Gerais Confira quais são As atribuições Do cargo De soldado Atividades operacionais Atender ocorrências Realizar abordagens De indivíduos E veículos Com atitudes Suspeitas Realizar Policiamento Ostensivo Realizar Policiamento Preventivo Realizar Policiamento Repressivo Efetuar prisão Em flagrante Executar Operações Policiais Cumprir Mandatos Judiciais Busca E apreensão Foragido Prisão E etc Dentre outras Atividades Administrativas Confeccionar Relatórios Participar De solenidades Cívico-militares Ministrar Palestras Ou treinamentos Participar De treinamentos Dentre outras Como serão as provas Do concurso PM-MG Prova objetiva De caráter Eliminatório E classificatório Avaliações Psicológicas E exame De saúde De caráter Eliminatório Avaliação Física Militar AFM Prova objetiva Essa etapa Deverá ser realizada No dia 10 de março De 2024 Onde os candidatos Terão tempo máximo De 3 horas Para realizar o exame A avaliação Será composta Por 50 questões De múltipla escolha Que serão versadas Nas seguintes disciplinas Língua portuguesa 20 questões Literatura 5 questões Noções de língua inglesa 5 questões Noções de direito E direitos humanos 10 questões Raciocínio lógico Matemático 10 questões 10 questões A prova será avaliada Com uma escala De 0 a 100 pontos Sendo assim Será considerado Eliminado O candidato Que não tiver O mínimo De 60% Dos pontos Pessoal Voltou luz aqui Entendeu Tô aqui no computador E eu vou levando aqui Até o final Porque Estamos pra lá Já da metade Da É Do anúncio Beleza? Vocês desculpem aí Mas tá faltando luz Vamos lá É na guerra É na guerra Vambora Avaliações psicológicas E exames de saúde Essa etapa Deverá ser custeada Pelo candidato A data E orientação Para pagamento Da avaliação Serão divulgados Oportunamente Quando da convocação Para avaliação A avaliação Deverá ser aplicada De forma coletiva Ou individual Devendo o candidato Participar Obrigatoriamente De ambas Se houver No final Da avaliação O candidato Será considerado Apto Ou inapto Avaliação Física Militar Para realizar Essa etapa Os candidatos Deverão realizar Os seguintes testes Força de resistência Abdominal Abdominal Tipo remador Força de resistência De braços Na barra fixa Flexão Estática E dinâmica Na barra fixa E resistência Cardiorrespiratória Corrida de 2.400 metros Será considerado Aprovado O candidato Que obter No mínimo 60% De rendimento Em cada modalidade O presente Concurso público Terá validade De 60 dias Podendo ser Prorrogado Uma vez Uma única vez Por igual Período Contados Da data Da homologação Do resultado Final Do concurso Seguindo Ficha técnica Inscrições De 8 de janeiro De 2024 Até 6 de fevereiro De 2024 Vagas 2.901 Prova 10 de março De 2024 E 24 Beleza pessoal Então aqui na guerra Na escuridão Porque faltou luz aqui Concurso PM 2024 Saiu edital Com 2.901 Vagas Para soldado No estado De Minas Gerais De Minas Gerais